Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 79 dividido por 8? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 79 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. Vamos recordar juntos. 0 vezes 8 é 0 porque é nenhuma vez 8. 1 vezes 8 é igual a 8. Agora, 2 vezes 8 é 8 mais 8, é igual a 16. Se você somar mais 8 aqui, você vai encontrar 24, que é o resultado de 3 vezes 8. Somando mais 8, você encontra 32, que é o resultado de 4 vezes 8. Agora, 5 vezes 8 é igual a 40. Adicionando mais 8, você encontra 48, que é o resultado de 6 vezes 8. 7 vezes 8 é igual a 56. 8 vezes 8 é igual a 64. 9 vezes 8 é igual a 72. Professor, como memorizar a tabuada? Treine bastante e você vai memorizar. Eu sei, porque eu estou sempre praticando. Pratique você também, que vai dar tudo certo. Agora, para realizar a divisão, a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 7. Como 7 é menor do que 8, ainda não começamos, pegamos mais um algarismo e forma-se aqui 79, e com ele já dá para trabalhar. A gente começa perguntando, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 79 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. 9 vezes 8 é 72. Eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 8 é 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 79 tira 72, fica 7. Até porque 72 mais 7 é igual a 79. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 79 por 8, o quociente inteiro é 9 e o resto é 7. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 9 e o resto é 7. Por exemplo, se você quiser dividir 79 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 9 livros e há uma sobra de 7 livros, porque 7 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Se você quiser verificar que essa divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Neste caso fica assim. 8 vezes 9, você pega o produto e adiciona 7. O resultado deve ser igual ao dividendo, que neste caso é 79. Isso se a divisão tiver sido realizada corretamente. Então, o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do resto. Uma maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é dizer que 79 dividido por 8 é igual a 9 inteiros e como ainda sobraram 7 ali para serem divididos em 8 partes iguais, a gente diz 9 inteiros e 7 oitavos. Isso aqui é o que a gente chama de um número misto. 79 dividido por 8 é igual a 9 inteiros e 7 oitavos. Agora, se você quiser continuar com a divisão para exibir um quociente decimal, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Forma-se aqui 70 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 70 sem passar? Veja que 9 vezes 8 é 72 que passa, então o número procurado é o 8. 8 vezes 8 é apenas 64. Eu escrevo 8 aqui no quociente. Como 8 vezes 8 é 64, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 70 menos 64 é igual a 6. Até porque 64 mais 6 dá 70. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula, então eu vou baixar o 0. Forma-se 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 8 vezes 8 é 64 que passa de 60, então o número procurado é o 7. 7 vezes 8 é apenas 56. Eu escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 8 é 56, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 60 menos 56 é igual a 4. Até porque 56 mais 4 é igual a 60. Por exemplo, se você quiser dividir 79 reais igualmente entre 8 pessoas, cada pessoa recebe 9 reais e 87 centavos, e há uma sobra de 4 centavos. É claro que 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 8 pessoas no nosso sistema monetário. Se a gente quiser continuar, a gente baixa o 0, forma-se aqui 40. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Beleza, eu escrevo 5 bem aqui. 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo aqui, e realizo uma subtração. 40 menos 40 é 0, Não sobra mais nada, então acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 79 por 8 é 9,875. É isso que eu vou escrever bem aqui. O quociente exato é 9,875. A gente pode ler assim, 9 inteiros e 875 milésimos. Esse é o quociente exato da divisão de 79 por 8. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser contribuir com o nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho